Bom, galera, Brasil também, obrigado a todo mundo que acompanha com a gente aqui, terça-feira, o jogo de Brasil contra a Espanha, 3x3, um jogo muito animado, com arbitragem muito duvidosa, eu achei engraçado que depois do jogo o Edinaldo mandou uma nota e falou, a partir de agora não iremos mais aceitar amistosos internacionais sem VAR, agora, é agora, é agora, é tomando o cu, o que ele fala que não vai aceitar mais amistoso com o Chile, caralho, com o Paraguai, por que que aceitou esse, irmão? Caraca, mané, eu prefiro jogar com a Espanha sem VAR do que jogar com toda a estrutura com o Paraguai, que é óbvio, não importa, pelo menos você testou ao máximo os seus atletas, pô, calma aí, né, vamos ver então, a Espanha e Brasil, cara, é de novo, vamos vendo aí, caralho, que desdém, 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 é um desdém, e aí assim, vou te falar que é essa parada, né, no primeiro tempo o Brasil foi comido pela Espanha, que isso, foi um domínio muito grande, desse moleque mergulhador do caralho aí, наш turnsー e Jog limitado muito muito grande, joga muito a bola? Joga, dito isso, super estimado. Não, cara, a seleção da Espanha dominou o primeiro tempo, super estimado. Só que os caras têm que entender que pra fazer gol, tem que, ó, ter ali entre as traves, você tem que botar a bola. É uma perda que não existiu, pô. Não precisa acabar, entendeu? Sabe? Os caras dominaram o jogo, mas eram domínio, era miliso. Os caras não... Milito? Não, era miliso. Aí o gol do Daniomo foi um baita golaço, realmente. Foi uma pintura o gol do Daniomo. E o Dorival, e é o que a gente falou, ele viu que no primeiro tempo ele foi dominado, ele mudou o time e conseguiu responder. Porque eu não imaginava depois de tomar 2x0 que a gente fosse conseguir... É, a gente acha o gol ali, porque os caras estavam tirando o Brasil pra merda. Estavam tirando o Brasil pra merda. E aí a gente diminui ainda ali e consegue... E o Dorival mexeu muito bem logo no início do segundo tempo, né? Ah, eu só fiquei triste que o Vini foi abaixo, velho. O Vini tinha jogado muito, ia ser muito foda. Cara, e o Hendrik falta um gol só pra igualar o Vini. Eu vi os números, é bizarro a minutagem de diferença entre o Vini e o Hendrik. E o Hendrik poderia, né? Já tá igualado com o gol que ele perde o Wembley. E empatou com o Lamine a mão. São dois gols na Espanha. É um superestimado. E aí você vê que a Espanha teve muito mais volume. É um time, obviamente, mais pronto que o do Brasil também. Mas a capacidade de reação do Brasil foi muito foda. Coisa que há muito tempo a gente não via uma reação. Tomar 2x0 e ir atrás do placar. O Brasil nem tá acostumado com esse tipo de situação, na verdade, né? Então aí o gol do Dani Omo foi pra ele. Nossa, foi um golaço. Foi um golaço, realmente. Esse foi o recurso. Esse foi um golaço. Olha o que ele fez aí. Esse primeiro lance aí é brincadeira. Toma. Vlau. Nossa. Ah, Iberaldo ficou de xereca. Nossa senhora. Esse foi um golaço do Dani Omo, realmente. Nossa, Iberaldo. Os caras estavam zoando. O quê? Ah, se fosse o Murilo. Porque os caras falam que o corintiano tem a mania de falar, ah, se fosse o Cássio pegava. Entendi. Aí os caras falavam, ah, se fosse o Murilo. Aí o cara mostra uma jogada. Um monte de caneta na área. Aí os caras tirando o Brasil pra merda. Aí vai tomar gol, irmão. Esquece. Cara, um dos maiores absurdos da história do futebol é o Cássio não ter sido titular numa Copa do Mundo. Tá aí, né? E essa é a verdade. Liga aí. Deixa ele ser reitor. Você acha que ele deveria ser titular em 14 ou em 18? Qualquer uma que vocês escolherem aí, ele deveria ter sido titular. 14 ele nem foi, né? Não foi, não. Imagina o que tu falou. O Nais Simão, né? O Nais Simão, né? Coitado aí, ó. Tentou tirar o Brasil pra merda, se fudeu. O Cato foi do Julio César, né? E o Brasil foi atrás, o Brasil correu. O Brasil mexeu, né? Foi o Jefferson. O Brasil mexeu no segundo tempo e melhorou muito o time realmente. Essa pancada aí foi uma baita defesa do Bento. O Bento foi bem, cara. Foi, foi. O Bento claramente vai pra Europa, né? Ah, vai. Com certeza, né? Muito bom. E ele é muito novo, né? Porque ele é muito bom, mano. E bonito. Também. Também ajuda pra ir pra Real Madrid. Isso aí. Não, eu achei ele mais bonito que o Ayrson. E aí, sabe que tá vendo? Eu achei ele mais bonito que o Ayrson. O Hendrik tem dois jogos pra sessão brasileira, né? Com 17 anos. Aí eu vi, galera. Porque assim, cara, é muito incrível. Olha o gol do Hendrik, né? O gol do Hendrik foi putaria. Foi muito foda. Puta que pariu. É muito incrível como a gente, toda vez que a gente vai ver números, na era dos números no futebol, quando a gente vai ver o Pelé já tinha mais. Claro. E assim, é incontestável. São 11 gols do Pelé. O Pelé tem 11 gols. Antes dos 18. Antes dos 18 anos pra sessão brasileira. E uma Copa, não é? Dois finais de Copa do Mundo. Sim, uma Copa. Não. Duas finais antes dos 18. Não, dois gols. Ah, tá. Desses 11, dois foram na final. Foram seis na Copa. E um título. Sim, é. Antes dos 18, irmão. Assim, é um negócio que... É uma parada de galera que até o todo mundo já zerou a vida. Na história, só dois jogadores marcaram seus dois primeiros gols em jogos seguidos antes dos 18. Pelé e Hendrik? Claro que o Pelé. Claro que o Pelé. Então a gente tá falando que ele é o Pelé Hendrik? Pelé Hendrik. Seja bem-vindo de volta, Pelé. Calma, calma, calma. Vamos lá, gente. Tem uma coisa que eu acho que é importante falar. Porque é Palmeiras. Aí fuga. Não, não, não. Inclusive é bom você ter falado isso. Porque tem uns caras que agem com desonestidade intelectual. Isso é verdade. Desonestidade, todo mundo sabe o que é. Intelectual, muitos aplicam sem saber. É o seguinte. Desde o início, eu nunca critiquei sequer a Hendrik. Aliás, os senhores escutam por aí as pessoas falando que ele devia voltar pra base. Hoje ninguém vai falar, né? Hoje não falam mais, né? Não falam mais. Mas tem um ano essa declaração só, tá? Envelheceu bem mal, viu? Envelheceu. Não, na época já tava horrível. Envelheceu que nem leite. Vamos lá, vamos diferenciar as coisas. Ser clubista é a gente fazer a zoeira que a gente faz aqui. Agora todo mundo, chega um momento que você tem que analisar o que tá acontecendo. O Hendrik é o futuro que tem pra essa camisa aí. Talvez o mais distante, tecnicamente, de todos que estão em campo hoje. Quem entrou nesse jogo aí e mudou a partida foram dois jogadores. Andréas Pereira e Hendrik. O Hendrik entrou e ele impulsionou. Impressionante. Ele movimentou os caras à frente. Deu um pique pros caras que estavam cabisbaixo. Porque o primeiro tempo desse jogo aí a gente tomou uma surra. Tomamos uma surra. A gente foi dominado. A Espanha ficou no nosso campo de ataque o jogo praticamente inteiro. Quase 70% de posse. Tomamos uma surra em questão de finalização pro gol. Sim, finalização em posse. Os caras estavam amassando a gente no primeiro tempo. No segundo tempo, aí eu vou dar um ponto pro Dorival, pro nosso Dorivas. Ele não é um técnico que é arrogante, folgado, igual a gente já viu os últimos aí pela seleção. Ele viu as deficiências da seleção e fez as trocas que eram necessárias pro momento. No intervalo. No intervalo. No intervalo. Ele não ficou com aquele, ai, o que que vou... Não, foda-se. A gente tá tomando a surra. O meio de campo contra a Espanha tava ridículo. Um puta buraco. Sim. O seu Paquetá... Desculpe aí vocês que são fãs. Já elogiei. Falei que realmente pra posição dele não consigo ver um ou outro melhor. Agora, inútil no primeiro tempo. Não jogou. Nulo. Não jogou nada. Não chamou a responsabilidade. Mas teve a personalidade pra bater no final e fazer. Não, tudo bem. Aí, lá no final do jogo. No primeiro tempo que a gente vai... Bagretá. Jogadinho do Bagretá. No primeiro tempo, como um dançarino assim como eu, excelente dançarino. Agora, no segundo, aí as coisas mudam. Entra o Hendrick, o time já fica mais animado. Porra, o moleque vai pra cima. Quem que falou que ele é parrudo aqui? Algum de vocês? Eu falei. É um moleque parrudo. Ele é parrudo. Ele é forte pra caralho mesmo. Ele vai na jogada de corpo com os caras velhos e não sente que se for. Ele é muito pronto fisicamente. Joga muita bola. E assim, o Real, cara, assim, até falaram do Renier, um monte de besteira. O Real Madrid contrata sabendo do potencial que o cara pode chegar. Paga o barato. Entende? O Hendrick, cara, se entrar nesse time aí que pode chegar ainda, é Mbappé. Hendrick, Vini, Júnior, Rodrigo, Mbappé e Bélihan. E Bélihan. Meu Deus do céu, hein? Caralho, cara. Isso é absurdo. Isso é um moleque muito jovem, Bélihan. O Bélihan tem 20. O Rodrigo e o Vini tem o quê? 22, 23. O Mbappé é o mais velho deles, 25. Não, o Rodrigo tem 21. O Vini tem 23. E o Hendrick, 17. Caralho, é absurdo. A gente tem mais 10 anos de todos eles. O Hendrick, o que eu sinto... Camarvinho que fede uma vez que também são bem novos. É que o moleque tem a bola da estrela, cara. Tem que iluminar. O problema é isso. Esse é o cara que não dá pra você treinar isso, entendeu? Outro teu não tem, ele tem. Deus escolhe a luz. Ele é iluminado. Você sabe a sensação que eu tive? A sensação, moleque. A hora que o Hendrick tá ali na área e a bola vem pra ele, antes da bola vir, eu falei caralho, ele vai fazer. Tipo, já tinha aí, ele vai fazer esse gol. E ele falou, ele fez, cara. E o problema não é isso, sabe o que é o problema? É que a bola sobra ali. A bola procura o craque, né? Outra coisa. O gol quando é a Glaterra. Sim. Beleza, todo mundo acompanha a jogada. A bola sobra pra todo mundo? Não sobra, pô. O Vinícius podia ter feito gol. Sim, sim, sim. E aí a gente tem que falar que o Cross falou, o Andréas entrou os dois jogos e mudou os dois jogos também, ele e o Hendrick, né? E a gente tá falando, antes da convocação, que ele seria um nome importante pra seleção, né? Injustiçado. Injustiçado pelo Mengão. Injustiçado. Injustiçado pelo Mengão. Critica, critica, critica. Injustiçado pelo Mengão. E fala que o cara é bagre, que não joga nada. Jamais, eu falei que ele é bagre. Que deu gol pro Deivinho, mas sacral, não me engano. Deivinho, pai do Flamengo. Pai do Flamengo. Deu gol. Vocês no chat aí, ô mole, joga aí. Ai, ô mole, não vai jogar. Volta, Cristian. Volta, Vitão. Vitão, volta aqui. Volta, Cristian. Volta, Vitão. Porque o comando do programa está em péssimas mãos. Foda é isso, velho. Então não precisa de enquete. Vocês no chat acham que o Pitico Andréas foi injustiçado no Mengão? Injustiçado pelo Mengão. Escreve aí. Espama o injustiçado. E se o Mures banir, a gente banir ele também. Exatamente.